Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre a responsabilidade do homem e da mulher no casamento. Serve para quem é casado e serve para quem quer casar, porque já vai aprendendo como é que é o mistério, tá certo? Eu vou ler duas passagens da Bíblia, e uma que é o terror das feministas, e como elas não entendem de Bíblia, influenciam muito as mulheres, mas a casa vai cair aqui hoje. Eu vou dar aqui uma explicação de um texto que muitas pessoas não entendem, até no meio da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 25, é o primeiro texto que eu vou ler. E eu sei que as mulheres aqui, anotem, quando eu falar da responsabilidade do homem, vai ter um item aqui que as mulheres vão delirar. Já estamos antes da hora, vamos lá. Diz o texto de Efésios 5, do 22 ao 25. Já achou aí? Efésios, a carta de Paulo. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E um texto, também, de 1 Timóteo 3, 15, que diz o seguinte. 1 Timóteo 3, 15. Já está mais para a parte final do Novo Testamento. 1 Timóteo 3, 15, diz assim. Vamos aqui para algumas considerações aqui na minha introdução. Um pesquisador, ele realizou uma pesquisa com mais de duas mil culturas que já existiram e existentes no mundo. Ele chegou à conclusão que 55 dessas culturas eram unissexuais. Isso é, não havia papel de masculino e feminino. Essas culturas se extinguiram rapidamente. Qual é a conclusão do pesquisador, que não é evangélico, que não é pastor, do estudioso? Nenhuma sociedade é mais forte do que a vitalidade das suas famílias. E a vitalidade das suas famílias dependem das relações heterossexuais. Não estou falando de teologia. Eu estou falando de estudo. Eu estou falando de uma verdade que está na Bíblia, mas que está sendo comprovada. Um outro especialista, um outro pesquisador, esse pesquisador, eu aqui posso dar o nome dele, Mark Renegueros, pesquisador da Universidade do Texas, pode pesquisar. Ele fez o mais amplo estudo com mais de 1.500 pessoas na idade de 18 a 39 anos que foram criados nos diversos tipos de relacionamentos heterossexuais e homossexuais. A conclusão da pesquisa desse homem foi o seguinte, resultados negativos para pessoas que foram criadas por casais do mesmo sexo. Se mostraram com mais problemas de saúde física, mental, dificuldades de relacionamento amoroso, violência e vícios. O lobby gay na América se levantou com força contra o cara. Mas a América não é Brasil, onde o ativismo gay tem seus amiguinhos na imprensa e que eles só escutam um lado. Lá na América a coisa é mais embaixo. Quando há uma acusação, e o lobby gay acusou o cara de má conduta científica, sem apresentar um dado científico contra ele. O que a Universidade do Texas fez? Levantou um grupo de cientistas para auditar a pesquisa desse homem. E com auditores independentes para acompanhar a pesquisa. Qual foi o resultado? Que a pesquisa estava correta, não havia nenhum elemento estranho, não havia nenhuma manipulação na pesquisa desse homem. Quando eu estive na Amarília Gabriela, eu disse para ela, quem vê, está aí o vídeo que já teve milhões e milhões de pessoas que já assistiram, eu disse para ela, daqui a 20, 30, 40 anos nós vamos ver o resultado dessa patifaria de deturpação social de que pessoas do mesmo sexo podem criar filhos no mesmo nível. Meu filho, quando eu estava na faculdade, eu cansei de ouvir o corte que é feito pela figura masculina, um corte psicossexual. O primeiro objeto de amor da criança é a mãe. E a criança faz o corte entre ela e a mãe a partir da figura paterna. A criança diferencia entre ela, a mãe e o mundo. Eu estou falando de ciência, não estou falando de astrologia. E vocês acham que isso não vai ter resultado e que vai ficar tudo da boa. Agora, a coisa mais importante da pesquisa desse cara é o seguinte, é que ele não fez pesquisa com criança nem com grupo reduzido. Ele fez uma pesquisa gigante. Mas a coisa mais importante dessa pesquisa é que esses adultos de 18 a 39 anos, ele verificou que aqueles que tiveram mais êxito na vida foram aqueles que, quando eram crianças e adolescentes, os seus pais estavam casados. E percebeu que tiveram mais êxito na vida quando, mesmo na fase adulta, os seus pais mantiveram o casamento. Eu não estou falando de astrologia. Eu estou falando de uma pesquisa científica. A verdade, gente, é que há um verdadeiro bombardeio contra a família. Eu não vou nem entrar numa questão espiritual, porque vocês já sabem. Nós sabemos que no pano de fundo está o diabo. Eu já sei disso, vocês sabem. Mas como eu estou falando para a televisão e para pessoas, eu não quero só usar um argumento teológico para eu quero dizer, ah, isso aí é religioso. A verdade é que isso vem da ideologia marxista. Essa que é a verdade. Não é uma brincadeirinha. Eles percebem que o último reduto de autoridade é a família. É o último reduto de autoridade para impor a sua ideologia. Então, se é o último reduto de autoridade, vamos destruir a família. E um esquerdopata chamado Ebert Marcuse, que em uma das suas publicações e da sua obra Eros e Sociedade, que é cartilha para esses esquerdopatas, ele diz, Vamos fazer com que as crianças se submetam sucessivamente à erotização para destruir os fundamentos da sociedade burguesa e a família monogâmica. A verdade é que ideologicamente se destrói a família para se formar uma sociedade de informes que não tem forma para ser manipulada por uma elite política. Eu já falava nisso há alguns anos, alguém dizia assim, acho que o Malafaia está exagerando. E agora nós estamos vendo aí a brincadeira. E o que é? A ideologia de gênero, porque é uma ideologia e não é ciência, quer dizer que o indivíduo quando nasce a sua identidade sexual, ela não é biológica, ela é cultural. E que o indivíduo vem com um gênero neutro. Primeiro lugar, gênero masculino e feminino só na gramática. Nós somos do gênero humano e biologicamente masculino ou feminino. Gênero masculino e feminino só se for na gramática, meu brother. Nós somos do gênero humano e biologicamente masculino ou feminino. os cromossomas x, 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 y, são os cromossomas sexuais que define o sexo. Na verdade, o que passar disso é comportamento e não condição. Porque o ser humano, como é ser inteligente e dotado de livre-arbítrio, ele pode adquirir comportamentos que estão fora da normalidade. Por algum acaso, o ser humano nasceu para fumar e fuma. O ser humano nasceu para tomada número 1 a 51 e toma. O ser humano nasceu para cheirar cocaína e cheira. E vem dizer que esses comportamentos estão dentro da normalidade? Quer dizer que esses são comportamentos anormais? Mas quando se trata de sexualidade porque tem uma ideologia por trás? Hã? Não. Essa questão é de gênero. Aí vocês viram, não é? O Kir Museu. E o pessoal pensa que é um nome bonito. O Kir Museu é um negócio que... Meu filho, é uma teoria, a teoria Kir, desenvolvida nos Estados Unidos nos meados dos anos 80 por feministas e ativistas gays com o propósito de fazer uma destruição dos padrões sociais e de sexualidade. Uma desconstrução da heteronormatividade. Isso é ideológico. Não é uma brincadeirinha no museu que alguém resolveu botar o nome de Kir Museu. Não. É uma ira. Aquela bandidagem, aquela pilantragem, aquela safadeza toda é ideológica. Homens e mulheres, machos e fêmeas são diferentes anatomicamente, geneticamente, sexualmente, psicologicamente e bioquimicamente. Hormônio masculino, testosterona, hormônio feminino, estrogênio. Então, que negócio é esse? Escute isso. Se muda a genitália, mas não se muda o sexo. Se muda a genitália. Sexo, não. desde a concepção, está impregnado nas células do ser humano se é masculino ou feminino. Está impregnado. eu estou aqui com o médico da prateleira de cima olhando para mim. Não posso errar. Ok? Está impregnado. Que negócio é esse? Que papo é esse que o indivíduo vem neutro? Agora, qual é o jogo, minha gente, que eu venho denunciando? Até alguns pastores falaram para mim, Malafaia, eu achava que estava exagerando. Qual é o jogo? Se uma criança de quatro anos decide se quer ser masculino ou feminino, uma criança que nem tomar banho direito sabe, que não sabe nem qual é a comida que tem que comer, que não sabe nem a escolha da roupa adequada. Quer dizer que uma criança de quatro anos decide se quer ser masculino ou feminino. Qual é o jogo, minha gente? O jogo é esse. Se uma criança de quatro anos decide ser masculino ou feminino, ela decide se quer praticar sexo. É a normatização da pedofilia. Porque a ideologia de gênero defende sexo livre, sexo com animais, sexo bestial com animais, incesto e pedofilia. Está arrumando está arrumando para legalizar a pedofilia. A coisa mais covarde, mais nojenta é mexer com a criança que é um ser inocente protegido por leis e esses vagabundos de maneira perversa e maldosa querem falar de censura. Ninguém está falando de censura de arte. Estamos falando de classificação indicativa prevista na Constituição do Brasil, prevista em leis ordinárias, prevista no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma coisa é censura, outra coisa é classificação indicativa. Quer botar homem nu, mulher nu, se tocando, se beijando, se agarrando? Põe, bota lá classificação. Proibido para menores 18 anos, eu fiz um desafio, eu pago, está desafiado, estou desafiando, eu pago esses artistas, eu vou alugar uma sala na América ou na Europa, ok? Bota um peladão e bota a criança para tocar, sai todo mundo algemado. Essa conversa é afiada, isso é safadeza. rapaz, você quer ver uma? Olha, 28 dias, não precisa mais do que 28 dias para você saber que homem e mulher são diferentes. Ciclo menstrual da mulher. 28 dias. Homem não tem ciclo. 28 dias. E você pode pegar e fazer uma comparação com as quatro estações do ano. Quando ela está na semana da menstruação, é o inverno. Depois, vem a semana seguinte, a primavera. Aí, o hormônio, o estrogênio volta, volta a normalizar o seu corpo organístico. Depois, vem o verão, sai de baixo, sai da frente. a mulher está pronta para procriar, a mulher está na bala, o estrogênio está arrebentando a boca do balão. Tem irmã aí que está no verão. Depois, vem o outono, baixa do estrogênio, entra um outro hormônio para inibí-lo, aí a mulher vai vir para o inverno. Aí, cada uma tem reações diferentes. Só você pegar o ciclo menstrual da mulher, só uma besteirinha que é simples, para você ver a diferença de homem para a mulher. Agora, eu vou falar para vocês qual é a responsabilidade do homem e da mulher e de ambos no casamento. vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar três responsabilidades do homem e vou mostrar duas das mulheres. Ok? Está preparado? Está preparado? Vou começar a beber um pouco da que a chapa vai começar a esquentar. É aqui. Quando Deus fez o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus colocou o homem no jardim para cuidar e lavrar, isso é, ser responsável e ser produtivo. Em Gênesis 2, 17, Deus estabelece uma lei, a árvore da ciência do bem e do mal. A mulher nem existia quando Deus estabeleceu. e disse, não toca nisso aí não. O dia que você tocar, você morre. O dia que você comer isso aí, você morre. Agora, olha que coisa incrível. O homem, como responsável, Deus nunca falou para a mulher. Olha, falei para o teu marido para não tocar, não comer, não tocar não, não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que comer vai morrer. Não, não, não. Deus deixou a responsabilidade com o homem. Ele é responsável, comunique a sua família e proteja a sua família. Agora, veja, em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, diz o texto que a mulher pegou o fruto e comeu. Não acontece nada. Deu a seu marido e comeu. A partir do momento que ele come, o pecado é estabelecido, não a partir dela. depois, entre o versículo 9 e 11 do capítulo 3 de Gênesis, Deus vai chamar Adão, Adão, onde é que você está? Ele está escondido. Deus não dirige uma vírgula a palavra a mulher. Deus só fala com o homem, porque Deus deu a lei ao homem, a responsabilidade ao homem. Não fala com a mulher. No versículo 16 e 17 de Gênesis 3, você vai ver que a sentença de Deus para o pecado da mulher só cabe a ela. Você vai ter filho com dores e o teu desejo vai ser para o seu marido. A sentença para o homem sujeitou toda a criação. A terra será maldita por tua causa, porque o homem era o responsável. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, o texto que eu li, versículo 23, diz que o homem é o cabeça. Isso aqui dá um pavor louco. Deve ser um cara para me manipular, para me dominar, para mandar, para determinar. Eu sou uma lesada. Ele está em consonância com o que Deus fez em Gênesis. O homem ser o cabeça, o significado é o homem é o responsável maior. Não é no sentido de um ditador que massacra, de um machista que manipula a mulher. É no sentido de responsabilidade maior. maior. E a responsabilidade maior indica a autoridade. E a autoridade não é de um ditador para massacrar. E as pessoas não entendem o que significa autoridade. Existem sete funções da autoridade. Aí, ô macho, eu sou autoridade na minha casa. Ah, tu é? Então, segura aí. Já achei. Vamos lá. Você é o responsável maior na sua casa? Para quê? sete funções da autoridade. Proteção, promoção, provisão, lei, ordem, coesão e liderança. Vamos voltar? É do homem a principal responsabilidade de proteger a sua família. É do homem a principal responsabilidade de promover a família na sociedade, no mundo. É do homem a principal responsabilidade de provisão. Tem filho rebelde na tua casa? Froxo. Panaca. Quem dá lei e ordem é homem. É, mulher, não está vendo esse garotinho, não? Não. Não está vendo? Não. Porque lei e ordem pertencem ao homem. Se tem filho encarando, botando banca dentro da tua casa, é porque está faltando o papel do homem de autoridade. Que quem dá lei e a ordem, quem dá disciplina, quem dá correção, a principal figura é o homem. vai, irmãs, vamos dando alegre, daqui a pouco vai chegar a ver de vocês, fica alegrinha. É, dá embora, vamos embora, alegre, é isso aí, faz festa. Faz festa que daqui a pouco vai chegar a giripoca, vai cantar forte. Agora escute, a Bíblia fala de um sacerdote chamado Eli, que os filhos dele bagunçaram com o sacerdote, sacerdócio. Deus não diz uma palavra para a mulher de Eli. Deus se dirige para ele. Porque a lei, a ordem, vem do homem. Deus projetou o homem. Deus projetou o homem. Fisicamente, psiquicamente, biologicamente para essa função. Deus fez o homem para ser responsável por uma família. Agora escute, um outro pesquisador mostrou que quando o homem não tem uma responsabilidade por uma família, ele torna a sua violência contra a sociedade que o rejeitou. Escute essa. 90% de crimes, mais ou menos, o índice é mais ou menos, 90% de crimes violentos, homens. 90% de motoristas bêbados, homens. 90% de violência doméstica contra mulher e filhos, homens. 70% de suicídios, homens. 80% de todas as patologias sociais, homens. E você acha que isso é de graça? O homem procria e desaparece. Perde-se o seu papel na sociedade e ele volta à sua violência contra a própria sociedade que o rejeitou. Esse aqui é o papel do homem. A sua responsabilidade maior. E Deus, quando chega para Abraão, um dos patriarcas da nação de Israel, em Gênesis 8, 19, diz assim, eu sei que Abraão, eu conheço Abraão, e eu sei que ele vai conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. A responsabilidade maior era dele. Josué, diz em Josué 24, 15, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Agora, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Responsabilidade maior. Aqui está a primeira. Responsabilidade do homem. Aqui está a primeira. Ser responsável. Ter autoridade. Agora, a segunda. Começa a deitação em cima das servas do Senhor para poder dar glória a Deus. A segunda. A segunda responsabilidade do homem está em Efésios. Maridos, amai vossas mulheres. Quem ama, maltrata? Quem ama, pisa na cabeça? Quem ama, é ditador? Agora, por que a Bíblia manda, rapaz, Deus entende mais de ser humano do que qualquer um. Por que a Bíblia manda o homem amar a mulher? Porque a mulher tem uma capacidade emocional maior do que o homem. Quando ela recebe amor, a mulher é igual a transformador. Entra a 110 e devolve 220. Quando a mulher é amada, meu brother, sai de baixo, sai da frente. Então, Deus que fez o homem a mulher. Ele diz, olha, ame a sua mulher e te prepara o que é que tu vai receber de volta. Agora, a terceira é para as senhoras delirarem. É para o delírio feminino. Segura aí e deixa eu acabar. Deixa eu... Não, já está delirando sem eu falar. O homem tem a função de responsabilidade e autoridade maior de amar. E quando a Bíblia diz, marido, amai, vossas melheres. E assim, como Cristo se entregou à igreja, se entregue a elas. Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Maridos, façam de tudo para suas mulheres serem felizes. Aplausos. 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 Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo tem o objetivo a igreja comparada à noiva de fazer a igreja feliz. Por isso que preparou o céu e a eternidade. A ideia, a analogia de Paulo é espetacular. Isso aqui é a função do homem no casamento. Você tem que fazer de tudo para a sua mulher ser feliz. bocó. Hoje vai ter acerto de conta em casa. Aplausos. 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 Qual a responsabilidade da mulher no casamento? Há uma consonância entre o que Deus fala em Gênesis 2,18 quando ele cria a mulher e o que Paulo fala em Efésios 5,22. Na criação Deus diz assim não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora, uma ajudadora, uma companheira. Aí Paulo vem e diz assim mulheres mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Submissão aceitar a missão do outro é no original o sentido real. Em algumas traduções falam mulher é obedecer a vossos maridos. O sentido lá é mulheres sejam submissas a vossos maridos. Sabe o que ele está dizendo? Aceite a missão do seu marido como responsável maior pelo lar. Tem gente que pensa que a submissão agora meu marido é um lerdo ele vive viajando para lá para cá eu tenho que aceitar essa missão dele. Ele não tem paradeiro um dia ele mora num lugar eu tenho que aceitar não tem nada disso. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte mulheres aceitem a missão do seu marido na sua responsabilidade maior. por isso que ela é uma adjutora a responsabilidade é maior porque qualquer instituição que não tem princípio de autoridade ela auto se destrói e Deus sabendo disso criou o homem não para massacrar e a mulher para ajudar a missão do homem você tem que entender que você está numa relação de troca de mutualidade e de reciprocidade você não está numa relação de mão única o mesmo texto que manda marido fazer tudo para a mulher ficar feliz marido ser responsável maior marido amar as mulheres mulheres aceitem a missão dele é uma relação de troca de reciprocidade de mutualidade não é uma relação única onde a mulher é um joguete na mão de um macho que faz o que quer aceitar a missão do homem não tem nada a ver com a profissão dele ou com a tua ou com tuas aspirações tem a ver com a responsabilidade da família nem o povo de Deus entende muitas vezes o texto e parece um terror porque as feministas usam isso para tentar ridicularizar a bíblia mas foi Deus que fez a família e ele criou essas questões para o bem-estar do desenvolvimento do ser humano qual é a outra função da mulher provérbios 14 1 a mulher sábia edifica a sua casa a minha casa está ao inferno a culpa é tua querida é a mulher que faz o equilíbrio das partes é a mulher preste atenção gente é a mulher que edifica a autoridade do homem a mulher pode solapar as sete funções que eu falei aqui a mulher pode solapar porque ela que edifica o cara está crente que está abafando a mulher está puxando o tapete dele não está nem vendo quando vê já rebentou tudo porque a mulher tem esse poder ela pode solapar como ela pode edificar e aí vem pastor como é que eu posso edificar minha casa para minha casa ter base pode vir o temporal pode vir o ventaval pode vir o diamal mas nada vai rebentar a minha família nada vai rebentar o meu casamento vamos para a bíblia uma receita para as mulheres provérbios capítulo 24 versículo 3 e 4 olha como é que a mulher edifica com a sabedoria se edifica a casa sabedoria é uma compreensão um entendimento dado por Deus sabedoria é saber discernir as diferenças pelo conhecimento se encherão as câmaras compreensão entendimento não desculpa com a sabedoria se edifica com a inteligência ela se firma compreensão entendimento e pelo conhecimento se encherão as câmaras aprender descobrir saber está aqui como é que você edifica sabedoria inteligência e conhecimento eu vou dar mais uma dica não vou dizer o nome das santas não eu vou falar de mulheres que está em provérbios 31 do 10 aqui do 10 ao 30 segura aí senhoras como é que você edifica a sua casa como é que você pode ser uma adjutora como é que você pode ajudar seu marido na responsabilidade maior que ele tem de autoridade 31 10 mulher virtuosa quem a achará o seu valor excede a muito a pedras preciosas mulher de virtude mulher prendada mulher talentosa versículo 11 o coração do seu marido está nela confiado e ela nenhuma fazenda faltará mulher de confiança não puxa tapete versículo 12 ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida não é mulher maligna porque a mulher quando dá para ser maligna até o diabo fica com inveja mas caramba eu queria imitar é muita é muita força é que ela faz o bem não vive armando intriga confusão versículo 13 busca lã linho trabalha de boa vontade com as suas mãos é uma mulher produtiva versículo 14 é como o navio mercante de longe traz o seu pão ela não mede esforço vai longe para buscar o melhor para a sua casa versículo 15 ainda de noite se levanta e dá mantimento a sua casa e as tarefas às suas servas não acorda a meio dia não é preguiçosa versículo 16 examina uma herdade adquire planta uma vinha e com o fruto das suas mãos uma mulher que sabe negociar não compra gato por lebre sabe o açougueiro quer botar meio que isso aí não corta não é isso aqui não é assim não é isso aqui sabe 17 singe os seus lombos de força e fortalece seus braços não tem medo de trabalho pesado 18 prova e vê que é boa a sua mercadoria a sua lâmpada não se apaga de noite trabalha o que for necessário versículo 19 estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca sabe fazer as coisas versículo 21 não temerá por causa da neve porque toda sua casa anda forrada de roupa dobrada não tem medo da adversidade 22 faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido sabe se vestir não é uma perua louca sabe se comportar você não precisa ser antiquadra e você não precisa ser retrógrada para ser moderna mas também você não precisa ser sensual para mostrar que você é alguma coisa quer mostrar alguma coisa mostra para ter o marido em casa 23 conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra quer dizer o marido é reconhecido pela mulher que é prendada não é nem conhecido pelo nome dele olha que coisa incrível 24 faz panos de linho e vende-os e dá cinta aos mercadores sabe ajudar se for necessário sabe ser produtiva versículo 25 a força e a glória são seus vestidos e rice do dia futuro as suas grandes virtudes é honra e energia ela não se preocupa com a velhice versículo 26 abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua mostra a sabedoria e corrige com amor versículo 27 olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça não precisa nem explicar vamos embora para andar mais rápido versículo 28 levantam-se seus filhos e a chama-na de bem-aventurada minha mãe é formidável como também seu marido que a louva dizendo muitas filhas obraram virtuosamente mas tu a todas és superior ninguém é igual a minha mulher versículo 30 sensacional segura aí senhoras enganosa é a graça e a vaidade e a formosura mas a mulher que teme ao senhor essa será louvada os encantos de uma mulher podem ser ilusão com o passar do tempo mas a verdadeira beleza está em obedecer e honrar a Deus eu gostaria de informar que o que eu estou falando aqui não tem a ver com cultura não tente colocar a bíblia na cultura porque você daqui a pouco vai dizer que o pecado é cultura a bíblia é a palavra de Deus com os princípios para o bem-estar do homem em qualquer era qual é a responsabilidade do homem e da mulher de ambos eu falei do homem desta aqui tem muito mais e falei da mulher qual é a responsabilidade do homem e da mulher qual é essa responsabilidade dos dois a responsabilidade que está sobre os dois em nível igual provérbios 22 6 ensina a criança no caminho que deve andar efésios 6 4 admoeste teu filho na doutrina do senhor querido está falando de educar educar se gasta tempo energia tem que andar junto educar não é só com palavras tem atitudes e exemplo quem é que está educando teus filhos é a tv é essa sociedade podre é o professor esquerdopata na escola isso é a função dos dois função dos pais segundo a coríntios 12 14 na última parte do versículo não são os filhos que entesouram para os pais mas os pais que entesouram para os filhos você não está querendo o filho não estou investindo em você amanhã lembra que se você for alguma coisa por minha causa tem pais que prendem os filhos para eles ficarem como devedores você não faz mais do que tua obrigação em tesourar para os teus filhos são os pais que entesoram para os filhos e não os filhos para os pais eu não estou dizendo que você não deve ajudar seu pai e tua mãe não vem aqui deturpar minha palavra é porque eu conheço como a igreja a gente tem uma coletividade de pessoas tem mães castradoras estou falando a nível psicológico que querem dominar o filho e o filho então nunca tem um relacionamento bom com a esposa porque tem uma interferência total da mãe que tem que sugar e o cara tem que estar a dispor e ele não posso comprar isso para minha esposa e minha mãe panaca libere seu filho ou se liberte dessa sua mãe fale igual a Jesus falou quando a mãe de Jesus chegou para pressionar ele porque tinha acabado o vinho Jesus disse moleque tenho eu contigo tem filho que está precisando dizer isso para sua mãe mulher que tenho eu contigo está precisando dizer isso para tua mãe viu marmanjo diga para tua mãe mulher que tenho eu contigo já sou maior acabou função de ambos respeitar o espaço dos filhos está lá no capítulo 6 versículo 4 pais não irritem a vossos filhos escuta essa uma criança pequena o pai e a mãe compra para a menina cor de rosa para a menina azul e continue assim por favor para a menina cor de rosa e para a menina azul ok aí depois vai crescendo um pouquinho é um vestido de bolinha e tal aí a menina é adolescente então estou falando em tese você vai comprar um vestido para a menina que custa mil reais pronto ok estou falando em tese escute aí a garota diz assim mãe eu queria aquele vestido aqui de listra amarelo e branco não é aquele vermelho de bolinha você deve ser estúpida respeita o espaço da tua filha e do teu filho quando é pequeno você decide tudo quando ele vai se desenvolvendo deixa ele aprender a lidar com seus erros também a bíblia é fenomenal tem instrução para tudo não manipule seu filho o tempo todo que vai crescer um lerdo que não sabe tomar decisões na vida responsabilidade de ambos segura essa vou beber um pouquinho d'água oh meu Deus do céu eu vou citar o texto responsabilidade de ambos no casamento o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7 capítulo capítulo 7 versículo 3 o marido pague a mulher a devida benevolência vou usar a linguagem erudita depois eu traduzo para o carioquês português e a mulher pague ao marido a devida benevolência vamos traduzir para o que você entende o homem satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o homem você está numa relação de reciprocidade não é só para se fazer você não viu machão isso aqui é responsabilidade de ambos satisfazer a mulher sexualmente e a mulher satisfazer o homem sexualmente responsabilidade de ambos 1 Coríntios capítulo 7 a partir do versículo 22 Paulo diz assim a diferença entre a mulher casada e a mulher solteira entre o homem casado e o homem solteiro os solteiros cuidam da coisa do Senhor os casados em como agradar os cônjuges a prioridade da mulher é o seu marido a prioridade do marido é a sua mulher quando o filho é pequeno tem um tempo de dedicação não estou falando desse período você minha irmã te achei mas não se manifesta para ninguém descobrir fica na tua finge que não é contigo que é com outra pessoa você dá prioridade para filho maior e para neto a prioridade é do teu marido a prioridade é da tua mulher você dá prioridade para tudo que teus amigos falam como se você fosse solteiro e todo final de semana tem um negócio com um amigo eu não estou falando mas gente desses extremos que o cara não pode nem jogar uma bola que a mulher não vai dia nenhum é domínio meu é meu domínio fica aqui é meus bibelô aqui dentro de casa mas todo final de semana a mulher fica em casa e o cara sai você não é mais solteiro você tem que agradar tua mulher tem que perguntar o que ela quer no final de semana meu saudoso sogro tinha um ditado ditado lá do interior quem pariu Mateus em Bali quem bota a criança no mundo é que cuide eu tenho cinco netos e minha mulher não é sparring de neto nem de filho a coisa mais linda é neto a coisa mais fenomenal é ser avô toma aqui segura fecha cocô toma leva avô só vem pra brincar avô só vem pra dar beijinho avô só vem o que? leva 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 tatua igual uma bruxa memeia só falta uma vassoura pra voar é igual uma bruxa memeia porque cuida de neto não sei o que e a filha ai eu vou falar vou falar vou ah vou falar eu vou falar ah vou falar a tua filha cada ano tá com macho ok um ano é filho de um no outro ano é filho de outro no outro e tu igual uma idiota sendo sparring dessa vou me conter vou me conter vou me conter ok e você igual uma trouxa ela só lá na cama é ela com macho não te chamou mas o produto é você que segura deixa eu dizer você é trouxa minha irmã vai cuidar não botou filho no mundo vai cuidar não é teu vai cuidar eu posso ajudar mas eu não sou empregada doméstica de filho maior nem de neto não eu sei que existem casos nós temos questões sociais a avó diz não deixa aqui vai trabalhar eu cuido aqui dos netos há uma há uma questão social há um momento social a mulher tem que trabalhar o marido está desempregado tem essas questões não eu fico aqui eu cuido dele vai lá vai trabalhar mas não é a vida toda eu sei que é esses momentos eu sei que é esse tempo escute o que eu vou dizer para vocês eu já vou terminar isso alisa meu ego estão gostando do que eu estou falando vou falar mais já passei dessa fase escute qual é a coisa mais importante que o pai faz para seus filhos amar a mãe deles amar a mãe deles qual é a coisa mais importante que a mulher pode fazer para os seus filhos amar o pai deles escute se você cumpriu seus papéis como homem como mulher e criou seus filhos e depois seus filhos fizeram escolhas erradas porque o ser humano tem livre arbítrio existem filhos de bandido que vira gente e tem caráter existe gente que é filho de gente que tem caráter e vira bandido porque o ser humano decide pode romper sua história ele pode romper a sua história mas se você se você fez a sua parte e se seus filhos escolheram um lugar errado um caminho errado você nunca vai se sentir culpado e não vai ter acusação na tua consciência aí alguém que está me ouvindo dizendo assim poxa eu não tive essa criação se eu disser para o senhor como é que eu fui criado quem era meu pai minha mãe não sei nem o que é isso ou então se eu tivesse aprendido isso há 20 anos atrás eu podia ter criado melhor meus filhos então escute o ser humano é um eterno vir a ser isso é você pode hoje mudar coisas na sua vida na sua família ainda há tempo de você melhorar coisas da tua vida e da tua família é só você decidir querer não fica como um frustrado saudosista poxa vida é pastor eu não tive na minha época os pastores não falavam isso não não importa a tua idade alguma coisa talvez o pastor não tem mais ninguém mas tem gente perto de você tem alguém que você pode instruir tem alguém que você pode dar uma palavra tem alguém que você pode ajudar e tem alguma coisa que você pode modificar em você para ajudar o seu casamento mesmo que você tenha 40 anos de casado agora deixa eu deixar minha palavra final uma palavra para os homens eu quero vocês que tipo de homens as mulheres os filhos e a sociedade espera homens que sabem o que querem homens que sabem para onde estão indo homens que sabem em quem creem o que significa ser homem não é simplesmente porque você tem a genitalia masculina e hormônio masculino homem é ser responsável homem é ter autoridade homem é ter palavra homem é realizar homem é fazer acontecer homem é construir uma história homem é deixar um legado e uma memória o que vão falar de você quando você for embora qual é a história qual é o legado meu pai era um homem simples meu pai era um homem pobre mas meu pai era um cara de caráter meu pai era um cara honesto hoje pensam em se deixar coisas para os filhos materiais perecíveis casa dinheiro grana carros importados não estou dizendo que não estou contrariando isso mas essa é a essência as coisas que perecem e aquilo que permanece na história de um indivíduo qual é o legado que você vai deixar para a tua família como é que vão lembrar você está igual aquela história aquela história o cara morreu a mulher do cara está no canto da sala do velório assim não chora aí chega o pastor animado crê que Jesus ressuscita mortos aí chega e diz assim irmãos vamos fazer uma oração porque Jesus pode ressuscitar esse homem e ele diz um momentinho um momentinho pastor aqui perto de mim não faça essa loucura Deus faz tudo perfeito deixa aí eu termino dizendo gente família é um projeto de Deus toda a história da civilização humana está sustentado homem a mulher e sua prole toda a história da civilização humana isso é antropológico isso é sociológico não é apenas teológico agora imagine de três quatro anos para cá a coisa é tão feia a ciência escute que eu vou te falar já estou encerrando a ciência que se gabava nós não nos dobramos a religião nós somos superiores a religião a ciência está se dobrando a cultura o instrumento da verdade científica é o experimento olha só escudeza vocês sabem como é que o homossexualismo saiu de transtorno da sociedade de psiquiatria dos Estados Unidos no voto ué votaram com a pressão do lobby gay 55 a 45 45% dos psiquiatras disseram não é um transtorno agora agora a organização mundial de saúde quer tirar do CDI o que classifica as doenças internacionalmente transgênero transtorno vai lá no manual médico aqui sabe o que eu estou falando é considerado um transtorno eles querem tirar a ciência se dobrando a cultura e a ideologia olha onde nós estamos chegando gente quando é que você pensava que há quatro não precisa dizer há cem anos nem vinte há três quatro anos atrás não tem mais do que isso minha gente e agora um bombardeio monstruoso de mídia querendo submeter crianças a sexualidade querendo ensinar na escola tem lei gente eu vou repetir pra você eu tenho que repetir só pra você guardar porque é direito seu artigo 229 da constituição brasileira pertence aos pais o direito de educar os filhos menores artigo 12 da convenção americana de direitos humanos inciso 4 pertence aos pais ensinar as crianças suas convicções religiosas éticas e morais não é a escola a declaração universal de direitos humanos artigo 26 inciso 3 é os pais que tem o direito a escola está acabando com comemoração de dia dos pais e das mães nós estamos igual uns idiotas com cara de tacho agora é dia do cuidador quem te gerou? o cuidador uma banana estão quebrando tudo que é valor e nós como igreja eu citei o texto estou dizendo por último como convém andar na igreja do Deus vivo coluna e firmeza da verdade nós não vamos abrir mão Deus fez macho e Deus fez fêmea nós não vamos negociar a família monogâmica nós não vamos negociar os princípios de autoridade que os pais tem sobre filhos menores nós não vamos abrir mão de um ensino que quer destruir por questões ideológicas a civilização nós vamos falar nós vamos botar para quebrar pode vir emissora que quiser vir pode vir poder de comunicação que quiser vir maior é o que está conosco que é Deus e nós não vamos ceder e nós não vamos abrir mão guarde a tua família sente com teu filho olha o que o professor está ensinando a crianças olha a cartilha deles passe comunica traga para a igreja que é um reduto de proteção contra esse lixo moral querido porque Deus quer que a sua família seja sadia porque se uma sociedade quebra seus valores ela perde o rumo e é provado que as civilizações que entraram no caminho da promiscuidade elas auto se destruíram nós não podemos abrir mão Deus abençoe você filho Deus abençoe você filha Deus abençoe tua casa teu casamento e teus filhos o seu lar seja um pedacinho do céu a sua casa seja uma casa de felicidade de alegria a sua casa seja uma casa onde Deus ocupe o primeiro lugar a sua casa seja uma casa vitoriosa nada vai romper você participa de um projeto de Deus pro bem-estar da própria civilização e a igreja não abre mão de família é vitoriosa tudo eu ero eu ero